Caralho, agora sim, né? Podcast do meu mano, JPG do final, só bolhada pra fogar as equipes, viado Tu tá ligado, né? O PG é camisa 10, medalha de ouro tá comendo as novinhas, deixando você tão roxo Nesse pique, nesse pique, podcast 002, MC P7, JPG, solta a bolha, filha da puta E aí, JPG do final, tamo junto, seu puto, quem tá falando aqui é o Sorriso Ronaldo Mandando aquela participação aí no podcast 002 do baile do final feliz É, não tem jeito, só as braba, putaria generalizada E aí, piranha, bota a xereca pra descer suar, pô Podcast 002, a partir de agora Só putaria Broteu da tropa da vila lá, tamo junto, é 2M do Youtube é o foco na espiraia, pô Muito querido, muito querido Broteu da tropa da vila lá, tamo junto, é 2M do Youtube é o foco na espiraia, pô Muito querido, muito querido DJ Pefeto final, o moleque sinistro Gente,dogo troux flightu dentro, o moleque sinistro Mas, um lugar difícil, só as para as pradina, inclusive Olha lá, tranquila, quem tá falando aqui é o Mar 작ã, o nomeio E aí, tá tá fazрейar, é Ä, tá faz consultation, o nomeio E aí, tá faz Seth Tama, 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 safadinha Tama, 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 t Vai, 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 vai pro ranela Pispare, pimpare, 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 pimpare Pimpare, 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 pimpare É meu bicho, é meu bicho, é meu bicho Os amigos vão te bagunçar, tá na piranha tu fica soltinho Pisco a chalefinha, pisco a chalefinha Pisco a chalefinha, pisco a chalefinha Pisco a chalefinha, pisco a chalefinha Ela tem capuzeta na minha direção, vai na vinha Essa fã vai na canta, ó Fugatá, 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 Fugatá Fugatá, Fugatá, Fugatá Fugatá, Fugatá, Fugatá Fugatá, Fugatá Não da peupa Tu vira feliz Que maquina do mal, que maquina do mal Puxou a tampa na made doida, pa' se joga, mulher, vim Que maquina do mal, que maquina do mal Puxou a tampa na made doida, pa' sentar no pau É que eu já eu sem pegue Sim pegue É que eu já eu sem pegue É que eu já sentei, é que eu já sentei, é que eu já sentei Puxa perdeu a linha, ficou fora do normal E o TITPG, que saia o DGK E o TITPG, que saia o DGK Que eu, TITPG, que saia o DGK Que eu, TITPG, que saia o DGK Música Música Fala eu estou com a카라ca São tovinho bagulha louro Todo p... todo piro torto Todo piro torto Esse é o DJ Peixeque de empuato Até o ovo Você está no piro torto Beijei aqui tem que ter um papo Que ele é o tema da favela Beijei aqui tem que ter um papo Pra novinha do final Ela conversa jogando I kick you fight Da doesn't wait handspray putin' se tu vas da funce tá hoje pa to padar It's you We, 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 we Bota no pota 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 no po-questal mina batch Ralapira sem sua filha da nah небольшas grita bedamo que é é que septien it's a I bota no pota 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 no Doch Agora merda, é pão na xereca A tropa da favelinha já tá chamando você Da favelinha, da favelinha, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, vai menina, quebra por cima, vem por cima Vai menina, quebra Balança, 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 balança Balança, buceta, buceta, buceta na onda do lança Esse é o mano dois dedos Mano, mano, engraçado Esse é o mano gaúcho Vai, 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 vai Vai senta por ladrãozinho Vai senta por ladrãozinho Vai senta por ladrãozinho Pega, 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 pega O que faz? Aquele pique da boca Tô arritmada, hein Começou, hein Gostosinho, vai O que faz? Hoje tem dois dias Vai no piroco, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Vai no pirogas, filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota xe BOTAX�� BOTAXé BOTAXE BOTAXÉ BOTAXE RACHAPA DESCIS BOTAXE BOTAXEE BOTAXE Que era que aparecer Gostoso em travar na pico Tipo fazendo parceira Gostoso em travar na pico Tipo fazendo Netropa Isra! Eu talko e do ENSTAR Meus bolas Meus bolas Mas a dona disse pra beat que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou E me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Tu vem me foder também, tu vem me foder também Ela fez daquele jeito, que calma por pão de palavras vinha safada Ela quer causada, com uma maquinha pra bater a onda Descopy, ela quer causada, o paculo é doido, ela vinha safada Então se elega que calma por cima Por cima, pra você e para na pica Mãe sua puta, sapatia Ralho, o DJ me arrebentou Você e para na pica, mas sua puta Cara, essa você e para na pica Mãe sua puta, sapatia Você e para na pica, mas sua puta, sapatia Ela fala pras amigas, hoje ela vai causar Vai poder com o bloco tudo até o dia clorear A moleca é só calagem, indico a dor não podia Toma de recada por cima da pica, faz sua puta, sabadinha Toma de recada por cima da pica, faz sua puta, sabadinha Fica tentando em cima da piroca, indico a dor não podia Toma de recada por cima da pica, faz sua puta, sabadinha Toma de recada por cima da pica, faz sua puta, caralho Já novia se revela, já novia se revela Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, caralho A festa vai começar, agora o papai chega Pra o stand, agora o papai! Tekrar o papai é Vai, 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 vai Eu tô daquele jeito, sabe por quê? No baile do Chapadão Onde a robinha conhece a prostituição No baile do Chapadão Ela se terrebenta a cabeça A cabeça da piroca Devagarinho, devagarinho, devagarinho Esse novinho eu tô na mão Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Uma sentada, uma sentada, uma sentada Eu sou se que tu gosta, eu sou se que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora Vem, vem pra trofa da vós Que eu encontro tá gostoso Convoca as amiga pra sentar na pica Pai 9, parecendo com a xereca Prasintana, dipica Piroca que eu já sentei J&P G final Os degustos E pauderia Parecendo com a xereca DJ Peixeira final Vô comércio a peita Eu trabalho do ladrãozinho Essa vai pros Robatena Pros cara que vai na frita Essa vai pros Robatena Pros cara que vai na frita Vai, 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 vai Essa é por missão cumprida Pros cara que tá na mídia O Pauli dirigindo uma nave O T-Lota que toma de assalto O Luka vem fazendo a cotaça Monitorando tudo do ato O MV é piloto de pulga Já preparado para o resgate Uma mão ele vem no volante E a outra planta pro combate Aqui dentro do gocó Essa é a tropa do S Dos cara que eu tô falando É o bonde dos 5-7 Nós vai na pista E hoje tem que encomendar Vai, 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 vai É o bonde dos 5-7 Nós vai na pista Nós vai na pista Não tem jeito rapaziada Seu 002 Aumenta o volume que vai começar porra É o baile do final feliz Ô baile que tá na moda É o baile que tá na moda Só bolha não tem jeito hein Lançando a mão de copo já tá cheio na fiat, fada, ela quer ir pra azar Ela aprendeu por cê tá na média, ele é só, fala vi essa fada, ela quer ir pra azar Ô fugatá, 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 ô fugatá, da boceta com raiva Ô fugatá, 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 ô fugatá, caralho Tô na troba final feliz mandado, tá aí, tá aí, porra minha Tô na troba final feliz mandado, tá aí, tá aí, porra minha Porra, 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 porra Trepa, 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 trepa no pé, porra, 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 porra Pisco a serequinha Podcast 002 Só é ritmado Quero ver só os fios E vamo Tua capa Tua capa Tua capa Ele vai te botar Mentido da putaria, carnavinha dança bomba Toma, toma, toma da tia tia piranha Toma, toma da tia tia piranha A vinha da buceta nega na prega na treta Pico tá levado na primeira meia Tu vai pedir pra eu parar Com a preta e caloura, tá ruim com a morena É buki 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 na buceta Pico tá buki 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 na buceta A buceta, 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 a buceta Faz carinho na piroca, deformete na tireca Novinhato, novinhato, meu óleo nós atravessa Novinhato, novinhato, meu óleo nós atravessa Tá com uma rádio de peróia pensando que nós esquece Hoje você vai pra baixo, vai saber porque eu sossego Enquanto tua amiga te chupa, tu tá pagando o boquete Vai, vai no Tets and Dance Para de cara do peru Hoje é o dia do potete Vai, vai no Tets and Dance Vai, vai no Tets and Dance Vai, vai no Tets and Dance Muita atividade é que o GPG do final tá passando em viado O moleque é o bicho, não tem jeito Chimpa Pime Chimpa Pime A Pime É o bicho, o DJ PG Valeu fiel, é o bicho Bota na boca Bota na boca Bota na boca Bota na boca Novinha novinha, o Novinha da Pongoiat Bota na boca Bota na boca TALOS TS TALOS TS TS Gostou? Música Música Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha que hoje tá do jeito que tu gosta O carenta tá tocando e vai te fazer atropando, o carenta tá tocando e vai te fazer atropando Vai de pato, vem de costas, vem de costas, vem de costas Boca tucando, boca tucando, boca tucando Hoje tem minha menor filha da puta, caraca Vamos nessa A mulher se solta Mudaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Mudaria rola Mudaria rola Toma aqui, toma, toma, toma É o topo da escada Toma, toma Toma aqui, toma, toma É foda Toma aqui, toma, toma O quase mandou a visão Vou mandar, vou mandar, vou mandar pra te sentar Manda o cedo e o cú, o peru dele não quer Vai senta, vai senta, vai senta Aqui no baile do Manguinho Vem de frente, vem de costa que hoje eles querem fuder Ou na vinha do Manguinho Vou te rasgar, vou te rasgar Vou te rasgar Vou te rasgar É o Manguinho Vem, vem, me arromba Vem, vem, me arromba Vem, vem, me arromba Eu vou fuder, eu vou Ela gosta de pica Passa, 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 passa piroca na cara dela Eu tô o pai do reatão, tamo junto Ô novinha do Manguinho Senta na cabecinha Ô GCH, valeu LH Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Vai com o Rode na cabecinha KBKB, cabecinha Fode tudo na cabecinha KBKB, cabecinha Arritmada Não tem jeito, hein Não tem jeito, mulher se joga, vai Música Vemверique, vemverique, vem perique Vem ventreique, tá? Vemwearique, tá? Vem母everique, tá? Vempreite a princípio e depois solta A princípio e depois solta A princípio e depois da funda da V Prende a cocada Vai, gelatinho, vai Vai, gelatinho, vai Vagilatinho, vai Veja, knocked, Kraft A princípio e depois solta A princípio e depois da funda da V Prende a cocada Vai, gelatinho, vai Bate latinho vai, bate latinho vai, que isso aí vai Deve ser mandou avisar, meu bairro vai pegar você Deve ser mandou avisar, meu bairro vai pegar você Porque o moleque é fraco, tá botando pra fudê Já dá pra pro baile de saia, não perde tempo, bebê Só os cria, ninguém de fora O TG vai te comer, acabou o baile vai pro beco O TG vai te comer, para de fazer pirraça O moleque tá de boa, o TG vai colocar um negócio na tua boca Mamá, 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 mamá dos teus mulheres a boca Mamá, mamá, mamá dos teus mulheres Ó, 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 tá muito lento, fiel Não sai de cima e nem fode O maior rabo desenrola, ela perdendo o bonde Se panguar e não comer, DG, BG, vai lá e come Se panguar e não comer, DG, BG, vai lá e come Tá bem Bar Tá bem Bar Vamos lá vinha jogando assim, deixa ela vinha de fogo, olha o beijinho de potassinho Deixa ela vinha, deixa ela vinha, passa na terega por cima de mim Deixa ela vinha, deixa ela vinha, passa na terega por cima de mim Ela é salvada, ela é gostosa, vamos lá vinha que eu vou te falar Hoje você só vai me provocar, joga tchelega, 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 tchelega Jogando pro ar, hoje os amigos, hoje tá boladão, vamos lá vinha jogando cozin Deixa ela vinha, deixa ela vinha, passa na terega por cima de mim Deixa ela vinha, pensa ela vinha, passa na terega por cima de mim Vai ficar, fica, fica de bato, os amigos tá suado Leu pele, tamo junto, valeu Caifado A desputão né Toma, 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 المcろawan Bula, beleza, beleza Agora que tem um acho mesmo A novinha do cavaleiro A novinha do cavaleiro O meu trabalho do cavaleiro É um adapted doc stabilization Ele pica aí, vai ritmar de novo, porra Aqui dá logo um pente, e o DJ PG? Meu DJ Lua, tamo junto Pente, tacabacabacabacabucetinha, pente Tacabacabacabacabacabucetinha, pente Piraninha, safadinha, piraninha, vem Piraninha, safadinha, piraninha, vem Vem, 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 vem Ô novinha, vou mara pra tua, ô novinha, vou mara pra tua Que em saudade de tu sentado, na cabeça do meu piro Ô novinha, vou mara pra tua, batara, 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 batura Ô novinha, vou mara pra tua Que em saudade de tu sentado, na cabeça do meu piro Que em saudade de tu sentado, 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 sentado Quem anda de meota, senta na minha piroca Quem anda de meota, senta na minha piroca E ela entra no clima Para, não para, não me dá divisa Para de quatro no pau Joga a Jota pra ver a light E o bozinho pro final Joga a Jota pra ver a light E o bozinho pro final Joga o bozinho pro pica Joga o bozinho pro pica Faz sua puta, papadinha, ela tá uma telefona do churro na fruta Faz sua puta, papadinha, ela tá uma telefona do churro na fruta Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Depois que eu gozar, vou falar que eu tiro onda Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Imponjada, papadinha, ela tá uma telefona do churro na pica sem manha Deixa fluir, deixa fluir Acendo um baseado Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, acento um baseado Atrapa de São João, J. Luciano, J. Dois Dias Geraldo, J. Ulisse, J. Miltia, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, acento um baseado E deixa fluir, deixa fluir, acento um baseado Fojo da tropa dos 5x7, porque eles me desmontem Fojo da tropa dos 5x7, porque eles me desmontem Na firma dos 5x7, os menos são o comentário O 2T que me arrebenta, LC que me arrebenta, me arrebenta O Paulada que me arrebenta, me arrebenta O Neguinho que me arrebenta, me arrebenta O cara erra que me arrebenta, me arrebenta O DJ Billy que me arrebenta, me arrebenta Eles tem uma mulher, e uma sabe a outra Eles tem uma mulher, e uma sabe a outra Berre, berre, tenta, me arrebenta Muita atividade é com o DGPG, no final tá passando e vir O moleque é o bicho, não tem jeito Quando provar no popó, a sirene dela pesca O DGPG, no final tá passando e vir PENSA 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 retention Não pode dançar, joga a musinenfa, sim, vá na mitra Não pode dançar, vamos na minha sent consentida trepa no palco a puta Trepa no pau sua fvida, entrepou, trepa, 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 trepa Trepa no pau sua fvida, ela vira inteligente, se хлanda com fondo Da pinhada bando ela quem é causada, morrou na cãDiep précis Da pinhada bando a bando de convention 對 honichi e joguete ela quem é filosada do bagulho é doido da pinhada bando Niste 높inge esta a adrenalineasta Da another Además große look tá gravada foci nonRO치가 Mas é puta, sabadinha Da another Humans glaube essa imminisc Tom re Nicki Mas é puta Caralho milla ве Eita Cos'iente Vai causar, vai focar com o da fé e ação Pra mulher ganzakanàde, 24 horas por dia Fecha de casa, pôs pra fierca, faça puta Vá humor e perder a linha Fechar de tragela e ciba na piroca, 24 horas por dia Fecha de casa, pôs pra fierca, faça puta Sabadeira Caralho já na.. já na vinhaII é bela Tô legal, que não? Você tá com raiva, vou fugatar, vou fugatar, vou fugatar, caraca Ao som do atabaque, ela vem por cima do peru Ao som do atabaque, ela vem por cima do peru Encaixa a choca Chegou aquele momento Jogar Xerequi Você joga Xerequi É mulher, é mulher É mulher, é mulher É na meia 간ora É mulher, é mulher É ditado É e joga Vai chegar Xerequinha Xerequinha Ja corona이는 xe Bairro clamor Passam o banho, sacan pea Passam o banho, asem o banho, asem o banho Que você quer do banho, asem o banho, o banho e asem o banho ai aem... Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro Ai as novinhas, fica de quatro Você tá com rota qual raiva!!! Você taca no cu, Sê ta com rota Você tá com rota, dentro da developa você tá com rota, você tá com rota Você tá com rota, você tá com rota Vai, vai, toma, pra você L1D e me EA Vai, vai, toma, 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 toma Manda, 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 mand Já é Natal Já é Natal Já é Natal Já é Natal Pente-e-re táchirem vinholana Pente-e-re é você se sou Tente-e-re táchirem vinholana Pente-e-re é você Vai notar, vai notar Pente-e-re é você Vem a teção Vem a teção Vem a teção Vamos naquecimento Vamos naquecimento Vamos naquecimento Po, 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 po Vocês estão curtindo Produções e mensagens Do DJ e PG Do final feliz Grimbo seta, grimbo seta, grimbo seta É o meu bicho O DJ e PG Do Atenção, é o meu bicho Falei o delício do Chapadão Digo pra caralho O DJ e PG Do final O moleque sinistro DJ e PG Do final Vem cair eu com a média Chegou a hora, chegou a hora Da menando Em P Em 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 Ela senta na pica Rebola na pica Levanta na pica De lado na pica De quatro na pica SENTANDO na pica Ela senta na pica, rebola na pica, levanta na pica De lado na pica, de quatro na pica, sentando na pica Na pica, na pica Hahaha Como que vamo as mina do Rort Como que vamo as mina do Otário Como que vamo as mina do Cesarão Como que vêm as mina da Betarde Olha o jornau que pede a rapinha Mas não faz a vinha que do nariz o seu valor avioca Eu tenho o grão vindo, eu tenho a corda de cueca Bota na minha xereca, carro na minha xereca Bota na minha xereca, carro na minha xereca Eu duvido, eu tenho a corda de cueca Muita atividade é que o djpg do final tá passando em via O moleque é o bicho, não tem jeito É o bicho, o djpg Valeu fio, é o bicho Isso aqui não é uma curva, não se assusta, só mexe com o bicho Não se assusta, só mexe com o bicho Bum 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 Coisa, coisa, amigo, tá pichinho A bola é beijo, bum 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É deu sete vindo da fora Boceta das fora Cante na farda Cante no pau Abre a velha Quem não for de chupa Quem não, quem não, quem não, quem não, quem não fode churro Vira a cara, na boca, elas falam que não é machu Pera, pera, cara na boca, elas falam que não machuca Chupeta, 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 porra milhadão Chupeta, 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 porra milhadão A mulher que me desce na ponta do pé A normal, ela suga a cabeça pro pau Eu já falei, meu pipi começou a chorar Disse que com três lábios adorou o dia local Quem não, 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 quem A partir de agora a participação aqui ó Dá uma paninha só, só dá voz Fala que é o DJ PG, piroca que eu já sentei Caralho viada, inspira Já tá feio, então para com a palhaçada Te fica explanando que é minha namorada A gente só ficou, só curte o momento Caralho, então quando fala de mim não se refere como ex Fala que é o Léo, piroca que eu já sentei Fala que é o CB, piroca que eu já sentei Fala que é o VG, piroca que eu já sentei Fala que é o Coringa, piroca que eu já sentei Fala que é o LD, piroca que eu já sentei Fala que é o Pelezinho, piroca que eu já sentei Fala que é o Rato Velho, piroca que eu já sentei Então quando fala de mim não se refere como ex Então quando fala de mim não se refere como ex Fala que é o Cabecinha, piroca que eu já sentei Fala que é o Novinho, piroca que eu já sentei Fala que é o Dondão, piroca que eu já sentei Fala que é o Mostrão, piroca que eu já sentei Fala que é o Piloto, piroca que eu já sentei Fala que é o Davi, piraca que eu já sentei Fala que é o Necessário, piraca que eu já sentei Fala que é o Maikinho, piraca que eu já sentei Fala que é o Berk, piraca que eu já sentei Fala que é o Briguinho, piraca que eu já sentei Que é ilusão, que é ilusão, que é ilusão O que é elizante, o que é elizante, o que é elizante O que é elizante, o que é elizante, o que é elizante Já tem sua domicílio, é só que passa a que eu vou Vejo delas, amigabe-me-se toda, papapá do seu povo Certo que o Tecumestura, na piropa dele é fatal Vai cheiro é pá do mal, cheiro é pá do mal Vai emprosa na maconha, se salsa tomando pau O xeroca do mal, xeroca do mal Pode pensar que a maconha se solta do pão no pau O xeroca do mal, xeroca do mal, xeroca do mal Xeroca do mal, xeroca do mal, xeroca do mal Mas tava mal, tava muito louco Mas tava mal, tava muito louco Fodindo a pele com a camisinha no bolso Fodindo a pele com a camisinha no bolso Ô Zé, fala com você, esse cara lançou mais uma, hein Não tem jeito, velho Ela quantos segundos, quantos minutos, não consegue se conter É 24 horas só pensando em foder O DJ, tá ligado, só é seu proceder O mundo não faz sentido se ela não sentir prazer Bota a mão ou bota a boca, filha da puta, fome essa porra Bota a mão ou bota a boca, fome essa, fome essa, fome essa porra Ela senta, não sai de cima, ela encaixa, metem na pica Ela senta, não sai de cima, ela encaixa, metem na pica Eu nunca vim mulher safada pra gostar de putaria Eu nunca vim mulher safada pra gostar de putaria Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Ai caralho, na vinheta o fode muito Ai caralho, na vinheta o fode, bode, 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 bode É o bicho Muliz O DJ PG Valeu, Fiel, é o pues Final Feb Tá gravando o PJ, tá gravando? Não, Fiel Não tá bom agora na Zona Norte, certo? Fiel Final Feb Final Feliz Com o coração na mão, a favela tá tensa Vou no cavaleiro só pra marcar minha presença Avistei o PG, animando o baile com esse podcast Que contém meu freestyle, MF não me estresse Beat não me estresse, com o PG tu sobe e desce Comigo eu tô enlouquece Nada passa, todo nosso FF é o baile Não pode me ligar, se não tu corta a minha vibe Nada passa, todo nosso FF é o baile Não pode me ligar, se não tu corta a minha vibe Na mala tem um malote, nós tá forte, é normal Na língua das solteiras, o PG que é o tal Nossa pega, não faz média, não é novela o que nós vive Nós tá na petista do cast, observe, não se rio de cuzão É, mera consideração O filme está no peito desde a minha criação, né não? Aham, e é por isso que eu não ligo Se tentar atravessar na marinha Tu viu que fica fudido Aham, vai ficar fudido Tenta na alcopédia, porque Aqui é o final feliz Aqui é o final feliz Final feliz Final feliz Quem é cria é cria Quem é cria não é cria Eu sempre quis Final feliz É nóis, fala para o final feliz Aham, aham Final feliz Tudo aqui eu sempre quis Final feliz Final feliz Certo irmão Vale o PG Satisfação mesmo meu mano Podcast 002 TJPG Final feliz Tamo junto meu mano é nóis Um abraço MF Do algo No Vamos logo No 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 No